Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com resumo das principais informações da região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cabo Frio recomendou, por meio da Secretaria de Educação, o retorno da utilização de máscaras de proteção dentro das unidades escolares da rede municipal, nos centros de apoio pedagógico e na sede da Secretaria de Educação. A decisão ocorreu após reunião semanal entre Comissão Municipal de Controle de Infecção em estabelecimentos de saúde e a pasta, no dia 2 de junho, quando foram apresentados os dados sobre os aumentos nos casos de covid no município e a baixa procura por vacinas nos postos de saúde. Rio das Oitas segue ampliando a cobertura vacinal contra a covid-19. Na próxima semana, de 13 a 15 de junho, pessoas com 50 anos ou mais, vacinadas com as três doses e com intervalo de quatro meses, podem receber os imunizantes disponíveis. O município também continua a oferecer repescagem de todas as doses. O atendimento está concentrado no polo de vacinação do Yacht Club, no centro, das 8 às 16 horas, para adultos e crianças. A Prefeitura de Maricá removeu as cabeceiras de uma ponte regular sobre o rio Itaucaia, que servia a um morador de barroco em Itaipoassu, juntamente com uma estrutura metálica que a tornava elevadiça. A ação, feita pelo Grupo de Apoio Técnico, especializado em demolições nesta última terça-feira, dia 7, foi a continuação da retirada de uma estrutura que teve início em outubro do ano passado. A faixa de rolamento da ponte, que tinha sido erguida havia 17 anos, foi removida pelo próprio morador, que, de acordo com a INEA, já foi mutado anteriormente. O Hospital Municipal Rodolfo Pericê recebeu da Comissão de Análise de Óbitos, que é responsável por analisar o registro dos óbitos, os procedimentos e condutas profissionais pertinentes, bem como a qualidade de informações das declarações de óbitos, o relatório anual, com taxa média de 10,8% dos meses de janeiro a dezembro de 2021, que corresponde a um índice de mortalidade considerado baixo pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. As taxas de óbitos correspondem ao número de mortes durante a internação hospitalar, tanto as determinadas no ato cirúrgico, quanto também por diagnóstico. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus